E aí, galerinha, beleza? Aqui fala Choco com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô com um convidado horrível, mas fazer o quê? É a vida, né, cara? Tem que ganhar dinheiro. Cleberiano! Oi, galera! Prazer, sou o Cleberiano! Ele faz coisas na internet. Eu faço coisas na internet, gente. Tipo, o quê? Descreve o seu trabalho aí, vai. Descreve o que você faz. O que você acha que você faz? Eu não trabalho. É assim que eu descrevo o meu trabalho. Eu só fico com a bunda sentado vendo vídeos. Você trabalha, Camila, sabe por quê? Hum. Dá entretenimento pra uma pessoa que, tipo, cansada do trabalho. Dá uma alegria. Tá, então se for pensar por esse lado, a sua mãe trabalha bastante também, porque ela dá muito entendimento. Ah, o seu pai tão, né? O tanto que dá... O que a gente tem pra hoje, Ratão? O que a gente tem pra hoje, Ratão? Hoje a gente veio uma página chamada... Cara, você conseguiu falar bem esse título. Tu não travou nenhuma vez. Porra, tu tá evoluindo, hein, Ratão. Foi bem? Fala aí. Fala do pai. Foi bem, foi bem. Sabe quem tá com nóis nesse vídeo? Deus. Isso mesmo, o Zezão. O Zezão é Deus? Eu tô usando a camiseta dele aqui, ó. Caralho, eu tô usando... Ah, fala que eu tô usando a minha, a da loja, eu não tô usando. E tu vai lançar quando a sua? Vai sair. Vai sair? Faz uma do buraquinho do peito. Faz uma est... Olha a ideia! Faz uma estampa com um buraco de peito na estampa. E aí as pessoas vão comprar a camisa com um buraco no peito, entendeu? Tu faz um molde do teu buraco e bota na estampa. Eu teria essa camisa. E se eu fazia uma estampa? Uma estampa. Essa aqui, ó. Calma aí, deixa eu botar aqui na tela. Cara, eu compraria com certeza. Eu compraria muito essa estampa. Com isso? Tu acha que vende aí? Eu compraria, mas tem que ser exatamente assim. Ó, o convidado aqui, eu deixo escolher por mim ou mesmo. Pode escolher por mim ou mesmo. O que mais tinha uma atenção. Aquele ali, ó. Aquele ali em cima ali, ó. Você deu? Dá uma briga. Só chupe aí. Porque eu sou casada, né? Não posso trair. Nossa. Ratão, chupapá. Eu tenho um amigo que aconteceu isso aí. Como assim? Como assim? Que história é essa? Não, não vou. Depois do nada, tchau. Vamos pro próximo mesmo. Caralho, é real isso? Eu conheço esse amigo? Eu conheço esse amigo? Conheço. Caralho. Galera, Ratão acabou de me falar quem é o amigo. E puta merda, hein, cara. Pô, é o Kenny do Sul, cara. Caralho, Rato. Complicar. Não, o Kenny não. Ele vai ficar com fama, mas não, o Kenny não. É o Kenny, é o Kenny. Oi, papi. Fala, Sandro. Tô namoando, pai. Traz aqui em casa pra mim conhecer. Quero saber as intenções dele. Além de machucar seu botão, ele pode destruir seu coração. Porra, eu já falo, ué, a gente tá na página certa, mó mensagem bonitinha, tá ligado? Pô, o pai aceitando. Caralho, que foda. Caralho, além de machucar seu botão, ele pode destruir seu coração? O pai é zoeiro. Parece que é eu se fosse pai, tá ligado? Pareceu teu pai, cara. Eu acho que se tu fosse gay, chegasse na tua casa, tu pai ia agir assim. Meu pai ia aceitar, sabia, se eu fosse gay, tá ligado? Imagina, rato, eu chego com tu lá, falo, pai, eu e o rato, a gente tá namorando, tá ligado? Mas a gente chegou a cabeça, lembra? Aquela vez que você foi lá, a primeira vez? É. Pensou, abri o portãozinho, a gente fala, não, acho que o meu pai ia aceitar, velho. Meu pai é pra frente. O pai do creme controla o morro lá do rio, cara. Vai nessa. Que isso, cara? Só porque ele é carioca, ele tá vendo o vídeo, tá? Tamo junto. Tamo junto. Sou uma mulher muito bonita. Filho da puta, cara, que abusado, mano. Que abusado. Ó, 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 ó. Vamos nos ver semana que vem? Sei lá, te ver, lide coisas bobas e tal. Preciso disso. Sorri, me diverti. Vai no circo. Caralho, realmente, quer se divertir, vai pro circo, pô. Chatão, 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 mandou muita mensagem, pô. Ih, lá vem. Mano, senão, ó, senão eu respondendo os dois primeiros, manda, cara. Pois é, era só falar, vamos nos ver, tá ligado? Só isso, cara, se você me mandar muita mensagem, você vai parecer chato, cara, porque você é chato. Vai na de boa, cara, chega assim, pô, vamos ver aí. É que eu acabei de te mandar cinco mensagens em seguidas antes de entrar aqui na carro contigo. Eu fui chato? Foi. Mas olha aqui que ganha saldo aqui, ó. Não, cadê, cadê? O sal da voada não te dá chocolate? O meu me dá uma coisa. Não, foi uma afirmação, foi uma afirmação, não foi pergunta, rato, vai lá. Só é pergunta quando tem interrogação no final, entendeu? O seu namorado te dá chocolate? É isso? É, pra me ler assim? É assim, ó. O seu namorado te dá chocolate, o meu me dá maconha. Ué? Cara, eu prefiro chocolate, rato, e você? Cara, eu... Não responda, rato, você é a resposta. Enquanto eu tô surtando porque eu tô grávida, meu irmão só tá curioso pra saber se vai ser tio ou pai. Acontece nas maiores famílias, né, ratão? Ai, quer ver sua mãe treinando? Eu ia falar que é a tua treinando. Porra, é assim? É eu comendo o tamanho, olha lá. Ela levanta o pau, ela crava no meu pau e puxa. Assim? Desse jeitinho, exatamente assim. Caralho, cara. Como é que a pessoa faz isso aqui? Tá presa no cinto. É isso, é um cinto que tá preso o peso, tá ligado? Preso o peso. Que é o leão que aconteceu. Leonardo Santana, me desbloqueia no WhatsApp, filho da puta. Que raiva de você. Some da minha vida, sua louca. Você me deu uma facada. Ué, só tomou a primeira e já quer terminar. Isso daí provavelmente é piada, porém existem pessoas assim. Não, existe muito, cara. Nossa, existe tudo. E se não for piada, já pensou? Ah, pode não ser piada também, né? Não, não pode não ser. É porque tem coisa que é tão absurda que você olha e pensa. Ah, isso daí é zoeira. Mas pode ser que não seja. Ah, mas isso eu acho que não é, cara. Porque, nossa, deve acontecer muito, cara. Eu aposto. Nossa, o que mais deve acontecer? Opa, opa, opa. Calma aí que esse vídeo aqui já vai continuar. Mas antes, eu tenho uma coisa bem rápida pra falar pra vocês aqui. Sobre a Brazy. Mas lembrando que o site é pra mais de 18 anos. Então, caso você tenha menos de 18 anos, não entra. Que é proibido, hein? Eu tô olhando, hein? E pra você fazer o cadastro, é muito rápido, cara. Em menos de 10 segundos, você se cadastra na Brazy e já pode começar a jogar. E o depósito pode ser feito por Pix, que é muito bom, porque cai muito rápido, cara. E lembrando que a Brazy deixou aqui pra vocês um código chamado RATO. Que se você tá na Brazy e usar meu código RATO lá na Brazy, você vai receber um bônus de boas-vindas que chega até R$1.000 e R$40,00 grátis. Então é muito bom, cara. Mas como você sabe, todo vídeo explicou algum jogo. E nesse aqui, eu vou explicar o Limbo. Gente, o Limbo basicamente funciona assim, ó. Se o foguete passar acima do multiplicador que você colocou, você ganha. Fica abaixo, você perde. Simples, entendeu? No lado esquerdo, embaixo, é onde você bota a quantia que você vai querer jogar. Logo do lado, é o multiplicador, que é o quanto você vai querer multiplicar. E depois, você bota e começa o jogo. Mas lembrando que existe risco de perda. Então, não jogue com toda a sua grana. Eu jogo com uma grana que tá sobrando aí, que tá de leve, ó. Que você já pagou a sua conta, já pagou todas as suas contas, já tá tudo tranquilo. Você viu que não tem nem mais uma conta pra pagar. Aí vai lá e joga. Porque lembrando que, sim, você pode ganhar. Ganhar muito. Mas também você pode perder. Então, sempre joga com uma grana que tá sobrando, uma grana reserva aí, que tá de boa, suave. Então, é isso. E joga na Brazy. Vai derramar. Vai derramar a água. Que? Ele é rapidinho. Ah, esse é do nosso, né, cara? Ele é ligeirinho, igual a mim, cara. Ah, é igualzinho, cara. Dura quanto tempo, Ratão? Fala aí. Pô, cara, acho que uns 5 segundos. Caralho, cara, pra que isso tudo? Pra que isso tudo é quanto? Porra, 3, no máximo. Eu achei que ia socar ela. Eu já tava puto, porque eu achei que ele ia bater na mina, tá ligado? Mas foi pior. Foi pior do que imaginou. Isso é o Kevin, é o Kevin. É o Kevin, cara, é o Kevin. Cara, é pior que eu sou assim mesmo, cara. Eu sou literalmente assim. Cara, isso não ficou uma boa frase, cara. Só que no caso eu sou a mulher, não o cara. Mas, mas, ô, gente, o Kevin, ele tem uma piadinha dele, que é... Ah, vou pegar no pau. Pegar no pau da nossa amiga. Você gosta de pegar o pau da minha? Do nada. Do nada. Ele gosta muito de pegar o pau da minha amiga. Aí, se você quiser fazer ele não pegar, é simplesmente deixar ele pegar. E foi assim que o rato gozou 2 litros de porra na minha boca. Ratão, isso daí é literalmente você, cara. Cara, isso é literalmente tu, cara. Vamos ver. Não. Oi? Oi, tudo bem? Dá um abraço aqui. Ué? Você é mulher? Vai fora. Nem sei o que dizer, cara, hein? Se fosse fácil assim, já pensou, Ratão? Botar uma plaquinha, sou virgem, me ajuda. Tu faria isso. Sabe quem viria, Ratão? Tu faria isso. Eu acho que tua mãe ia. Não faria. Tu faria. Tu faria correndo. Tu faria correndo. Tu faria com a boca pra balançar. Tua mãe é comigo? Não, não. Tua mãe. Minha mãe é comigo? Não. Comigo. Porra! Não, comigo. Ele ficou confuso agora. Ratão, duvido você fazer isso daí na rua. Duvido, duvido. Duvido você fazer. Não, se esse vídeo pegar 20 mil likes, você tem que fazer isso aí. Se esse vídeo pegar 20 mil likes, a gente faz aí. Não, 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 não. Tem mesmo? Tem mesmo? Aqui a gente apanha, pô, o pessoal. Da BGS. Não, você faz. Eu não faço, não. Eu não gosto de passar vergonha, Ratão. Eu sou muito recluso. Eu não gosto de contato humano. Eu tenho fobia social, sabia? Mas sabe o que a gente podia fazer? Eu podia ficar pra quinta e você ia chegar em mim. Ah, e dá pra fazer, hein? Já sei, já sei. Faz o seguinte, ó. Tu grava isso. Aí a Suzuki chega em você. Aí tu fala, ah, não, tu é mulher. Aí tu bota a venda de novo. Aí chega eu e tu sai andando comigo, tá ligado? De mãozinha andada, ó. Aí eu tinha a venda do meu tweet e deu sorriso e ele sai de mão andada, seu Deus. Não, aí não precisa ter essa cena, não. Deu de comer, não, Ratão. Ah, que isso. Acabei de descobrir que eu fui traída pra caralho. E você conhece o meu ex? Fui traída pra caralho. E a lista? Que lista? De quem te perguntou. Pô, mano, eu não conheço esse cara, mas bota na cara dele, rapidão. Bota no frame ali do rosto dele. Eu não conheço esse cara, mas olha a cara do pau no cão. Esse cara deve ser atentado pra caralho. Deve ser o Kenny da vida, o Kenny do insul da vida. Ele deve ser um comédia, velho. Não, não, posso contar um segredo aqui pra vocês? Vamos contar um segredo aqui, rapidão? Conta, conta, Rato. O Kenny, ele é atentado nos vídeos, né? É todo atentado. Mas na vida real, ele é tudo quietinho, tá? Na vida real, ele não faz nada de errada. Não faz nada de errada. Na vida real, ele é mais de boa. Mais de boa? Ele é assim, ó. Fora dos vídeos, no Discord, ele é pior do que nos vídeos. Ele é pior. Ele fala coisas criminosas abomináveis, tá ligado? Porém, na vida real, pessoalmente, ele é um amigo. A gente é mais, a gente, na vida real, cara, a gente é mais, muito mais atentado que ele, tá ligado? Sim, o Kenny, ele é bonitinho, pô. Tem aquele lance, né, cara? O Kenny é criado na internet, a gente já fica na vida real, né, cara? Pô, a gente ia dar quebrada, né, Ratão? Ah, a gente ia assim, ó. A gente ia assim desenrolando já, cara. Se eu vejo uma pica, você tá lá na rua, você é uma pica. Que isso, cara? Que isso, cara? Se for do teu pai, que é o Duas... Não, tá me envergonhando aí, Ratão. Tá me envergonhando aí. Imagina o Matias editando isso. O Matias deve estar assim agora, assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Mas, gente, cabe, então isso foi o vídeo, cara. Acabou o vídeo. Ah, que tristeza, cara. Porra, tu cortou o meu barato agora. Cortou o meu barato? Cortou o meu barato. Mas olha pra trás, Tom. Olha essa barata atrás do tú, então. Caralho, faz... Pô, faz tempo que não aparece barato aqui, tá? Mas te falar, te falar, tem uma barata no teu tú escondido agora, tá? Cara, pode ter, pode ter. Não, tô brincando. Quando eu convivo com baratas, elas aparecem por aí. Hoje, quando tu for dormir, vai entrar uma barata na tua boca. Tá bom. Tu vai acordar com a barata na tua boca. Com a baraca na minha boca? Pô, mas é foda, porque eu dou muito fome, mas ele vai matar. Quebra, me segura o dia. Com a barata na minha boca? Se algum dia eu tô acordado com o meu pó na tua boca. É isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O Kleberiano também tem canal no YouTube. É isso daqui, ó. Se inscreve lá. Valeu, falou, é nóis. E até o próximo vídeo, hein? Ó, ó, ó. Ó, ó.